É lógico né. E a outra, é claramente que o cara que tem uma fã dessa é bem perigosa. Entendeu? É bem perigosa. Então vamos lá hein. Boa noite. Cheguei chegando. E aí o Upmintel, sobe. É o T-Cash. T-Cash ou T-Cash? T-Cash. T-Cash. T-Cash ou T-Cash. É japonês, é T-Cash. Olha lá, T-Cash, tá vendo? Coisa fina. Simplesmente vai vir como? Vai vir de queimação. Olha lá, a Lailinha até foi de expirante pra... Ó, um X1 bom, é. Uma Laila de avançar versus uma fã, né? É o X1 dos deuses. Nossa, agora vazou. Um aspirante pra cada que librou o jogo. Nossa, tem dois Vingança lá, cara. A Laila vai bater e vai morrer. Tá jogando de fã, rapaz? Contra fã, você começa pelo Red, tá? Senão ela vai invadir o seu Red e aí vai te dar umas pancadas. G leve. Depende, cara. Individualmente, Lunax. Esse deck que você tá falando. E a Lunax com a base ali. Lunax caiu. Gira, gira aqui, tá da hora, hein? Toma. As cores, o degradêzinho. Ó, a Fony, tá vendo como ela invadiu? Ela invadiu o Blue agora. Vamos ver se ela vai vir mesmo. Tá aqui. Ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Quem pegou? Pegou mesmo? É ela. Lada. Não tem muito o que fazer não. Eu liguei totalmente dos caras. A gente mata aqui. Tem nada. Ela vai pegar o nível 4 agora. Deixa eu matar ela. Morreu. Morreu nada. Aí, o game da Fony é pauleira, rapaziada. Com leite, ela... Decide. Torcer pra que tenha, né? É. Torcer pra que tenha. Vai trocar ela ali, ó. Essa de... Não troca lá, não. Tá nível... Ah, nem vou naquela terceira. Ixi, as caras estão nível 4, né? Tá nível 2. Esse cara roubou tudo. Esse cara furtou tudo, rapaziada. Começou de coraça. Como que ela foi? Negócio de jogar invagindo. Não tem muito o que fazer. Tem que esperar. Mas é que a curaça fuja, né? O que é doidinho, hein? Tá lá. O que você quer nem saber de nada, afim? O inimigo abatou a cara. Tem sua amiga... Beleza. Vai vir a fábora agora. Ela tá na moita aí, ó. Puxa, tá, não? Ali, ó. Não, outra na outra. Será que a gente não briga lá, não? No blue da funny? Ela não vai invadir. Ela não tem, né? Olha lá. Ela tá jogando safe. Tá, beleza. Agora de invadir, né? Ok, justa, justa. A gente voltou pro jogo, rapaziada. Tem um buff dela agora. Mas ela é suicida. Suicida total. Dá aí pra ela, não. Tem que tentar atacar a tartaruga, né? O Alfa tá trocando bem lá com o Tamus lá. Ah. Não tem muito o que fazer aqui, não. Ah, tem que ter brasil. Aí, F. Eu não tenho a defesa. Ah, já era. Ah. Boa, tá bom. Olha os outros caras. Vamos armar os bichinhos da jungle junto? Dá, dá. Vamos armar. Fazer aquele capacete, né? O famoso. Dá pra ir lá, não. Agora fica solute, hein? Vamos armar. Vamos armar. Vamos armar. Vamos armar. Vamos armar. Vamos armar. Ah, Lunox pegou bastante kill. Tá bom. O problema é que num bot lá, tava que ser hard, né? É, o Bafone tava aqui ainda com a gente aqui, mas quem ganhou que eu for os caras lá. E aí, Rufio, tudo bem, mano? Sabe? Fazer uma Carmila se desce, eu faço. Carmila é bom quanto é soldado. Não, só que eu gasto aqui. Olha, deu o famoso Kappa. Não, só que eu gastei meu Kassar. Tá bom. Tem que fazer um corta cura nessa né, senão esse é F demais Nossa, bela Uchalf Nice, deu certo, deu certo o plano hein Sefani tá no bom, Tortarou Ui, lover Ué Ah mano, mas aí não dá velho Não tem muito o que fazer hein É, late game a gente vai matar todo mundo mesmo, eu tô até vendo já Fazer o corta cura lá pro Tamos lá, a Bia também tá regenerando Quem? O Alfa O Alfa tá gigante Né Muita não tive que fazer nada não tinha muito o que fazer ali não Gira, 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 Gira Ah, tá, beleza Ah, eu tô trancando bastante ela já O Alpha sola lá ainda Ok Ah, esse time tá forte, cara Esse time tá brigando bem, o Alpha tá muito forte Daqui a pouco a Lália vai tá como? Não morre mais Nossa, meteu louco Esse é um HP Colocar um capacete aqui pra regenerar Ela ia dar o bravral Faz imune, a Lália vai xingar ela, eu fico olhando A gente sabe jogar, moleque, não sei o que Tem, quer mandar fazer imune Ah lá, não, eu fico olhando Fico olhando Ah lá, tá vendo? Olha lá Fala bom que você tá mais fit com uma Lália, falou Conheço, filho Aqui é F, hein Nossa, quase foi F mesmo Meu Deus, esse cara não tem muito o que fazer Peraço Nice, Micah Eu acertei ela também, a Bia Tá, God Ah, tem Bia que eu saquei antes de morrer Não é esses tom Morri atirando Pega, Zik, pelo amor de deus Pega o final, tem outra Relaxa Quer eu caçar, se liga? tem ninguém aqui pra roubar de mim, ó. Que isso. Oxi. Oxi, Zick, vai só ver se aparece ali. Entendi nada, oxi. Tá torcendo contra a inimiga? Fazer imortal pra tomar o kickoff e GG, é isso. Matou? Nossa. Cara, eu não sei, hein. E acabou o jogo, hein. Finalmente, tira a bazar, acabou o jogo. A fone ganhou early game e a elite game já era pra ela. GG. Tá aí a skinzinha do Balmond aí, né? Tem. Otaque. Então, tá aí. Game totalmente dos caras. Mid game. Alfinha ficou no forte. A Laila também crescendo. Mika acertou o stun. O precioso, né? Bem na hora do Lorde. GG, mano. Bem, né? Skinzinha de 500 Dilma, rapaziada, tá? 500 Dilma aí custa. Eu paguei 500 porque eu tinha cartãozinho de desconto, né? Custa 600, por aí. Mas aí eu não vi a skin do Balmond de... Roleta. Roleta não, né? De loja. A época de loja. GG, mano. Gostei dela, gostei. Tá legal. A ult tá top e a 2 tá... Braba. Roleta. Música